E aí galera, beleza? JC na área mostrando pra vocês aí um iMac, tá? Ele é o iMac Apple 21.5, iMac with Intel i5 3.4 GHz, último modelo, Silver, aqui estão as especificações dele 8 GB de memória, 1 TB de storage, Radeon Pro 560 4 GB Então ele tem gráficos aí de 4 GB e o preço dele 1.500 dólares, né? 1.499 Tá aqui o Apple, tá aqui a tecla, né? É wireless, é Wi-Fi, né? Tá aqui o mousezinho dele, ali a tela, e é isso aí, esse aqui de 21, 21.5 polegadas, né? Ele tá por 1.500 dólares, em reais seria aí 4.000, quase 5.000 reais, né? Agora no Brasil é lógico, né? Não dá pra fazer a conversão Aqui também tá outros produtos da Mac, aqui tem esse também Não sei qual o preço desse, esse aqui é o 27 iMac também, último modelo Tá aí, 8 GB, 1 TB, 1.799, 1.900, 2.299 Então tá aqui E é esse aqui, telão aí de 27, né? Pra quem gosta de uma tela maior E aqui tá o teclado, o mouse, todo wireless, tá aqui E esse modelo aqui, ele tá entre 1.799, repetindo, né, gente 1.999, 2.299 Tá aí as configurações Só você parar, né, o vídeo E você ler a configuração dele Beleza, pessoal? É isso aí E aqui é o JC com mais um vídeo Family e Família pra você Se você gostou, dá o seu like aí Deixa aí o seu comentário E se você não tá no canal do JC, entra Beleza? E um abraço aí do JC Bye, bye